Você crê que hoje Deus vai fazer milagres? Sim, eu creio que Ele vai fazer milagres Você crê que as algemas vão cair, que os demônios vão fugir, enfermidades vão ter fim Pois o Senhor irá agir Sim, eu creio e pela fé já estou vendo o que Deus está fazendo É tremendo, posso garantir Vou unir O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente Diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu a quem eu confio Aleluia Jesus, vamos até ao Senhor porque só pediu Aleluia e ressalti Aleluia Aleluia A noite chegou e eu estou aclamando O medo chegou A tua palavra diz O Senhor pode uma noite irá E pela manhã a alegria virá Aleluia 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 Então eu sou a força e voz a me acalmar Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite, uma voz eu rirei Sua noite contigo, tá te guardado E pelo amanhã minha conversa, tudo a minha vida Sua noite, uma vez que eu vou te dar Eu sou o Deus, eu sou o Deus, eu sou o Deus Amado, eu sou o Deus, eu sou o Deus Eu sou o Deus, eu sou o Deus, eu vou te deixar ver Eu sou o Deus, eu vou te deixar ver Durante a noite, uma voz eu rirei Sua noite contigo, tá te guardado E pelo amanhã minha conversa, minha conversa, minha conversa Não vai acontecer, não vai acontecer Eu sou o Deus, eu sou o Deus, eu sou o Deus Nossa voz contigo, tá te guardado E pelo amanhã minha conversa, minha conversa Não vai acontecer, não vai acontecer Aleluia, 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 salve na tua vida, se confina Aleluia, 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 salve na tua vida, se confina Você tá pedindo, é linda, o sonho pode dar uma vez, mas aleluia vem pela manhã Aleluia! Adoreçam-me para o nome de Jesus. Adoreçam-me a Deus. Amém? Amém! 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 Onde você pode ser o menor da casa? 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 Corre a Deus e deixa Deus te levantar Corre a Deus e deixa Deus te levantar É noite de renovo É noite de vitória É noite de milagre É noite de bênção Porque o nosso Deus está aqui Não porque nós estamos só onde se levantar Corre a Deus Olha só E veja o que Deus tem para a sua vida Ou seja, deixe Deus falar aqui A momentos que se banhe sem desistir Abatido você chega e se joga pelo chão Não pensa ainda, não pensa em mar Deus está contigo nesta hora, aleluia Se a tua fé já se alcança Meus amigos que deixaram o caminho Deus está sendo em vão pra você Vai te voltar e vai mudar o teu pé Viver seus pensão toda, nunca, nunca, eu te vi Lembre-se do povo de aéu Você vai ver o que Deus vai fazer Ele vai ser o abrigo Para o seu abrigo Você vai ver o que Deus vai fazer Ele vai ser o abrigo Ele vai ser o abrigo Ele vai ser o abrigo Você vai ser o abrigo Ele vai ser o abrigo Ele vai ser o abrigo Se a tua fé já se alcança Ele vai ser o abrigo Ele é seu pai E esse Deus Nosso Deus ele não quer que o atalha Senhor ele vai me atuar Ele é essa nova luta Você vai ver o que Deus vai fazer Ele vai fazer o seu pai Para o seu pai Você vai ver o que Deus vai fazer Ele vai ser um pai Para o seu pai Para o seu pai Para o seu pai Se o povo passa o povo Para o seu pai A gente que é o Jesus Não deixa a mão É o seu pai Para o seu pai A gente que é um pai E a gente que é um pai E a gente que é um pai 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 A gente que é uma pausa Quem foi convidado primeiro para estar nessa reunião, se dá na sua vida, este lugar vai ser em vão, vai ser em vão. Você não quer ser abençoado? Você não quer o seu filho salvo? Você não quer seu marido liberto? E por que toda a expectativa se tiver em vida? Porque o assessor deu o nome aqui para o pastor Francisco, que é cantor de dia. Agora eu, Wellington Santiago, sou responsável pelos cantores que vou apresentar nessa noite. Eu, Wellington Santiago, sou responsável pelos cantores que vou apresentar nessa noite. Amém? Eu quero desejar, antes das apresentações, agradecer aos meus parceiros que me ajudaram. Estendendo seus lares, para sim ceder aos cantores que vieram a essa festa. Quero agradecer ao meu amigo Betinho, por ter, juntamente com a Bet, por ter recebido a cantora Daniele Bois, de Curitiba, que já está presente aqui e vai louvar o senhor nesta noite. Também quero agradecer a nossa irmã Doroteia, juntamente com sua filha. Cadê? A sua filha está aí? Fácil. Está lá atrás, pela estadia cedida à cantora Fátima Fagundes, que acabou de cantar. Amém? Também quero agradecer, olha lá, me desculpe, porque foi uma correria. Aos irmãos, meu amigo, Pachoco Wesley, que está aqui presente, evangelista Wesley, que vai levar a cantora Daniele Bois até Santos, porque amanhã tem convite. Deus te abençoe, meu amigo, pelo carro. Se eu tivesse um carro, não daria para levar todo mundo. É o que eu falei para a filha da nossa irmã, Doroteia. Também quero agradecer ao pastor da Igreja Evangelica Simbela de Deus, Ministério do Chile. Pastor regional, muito amigo meu, pastor Severo. Quem conhece o pastor Severo aqui? Oi, o Júlio. É, alguém que conhece. Vou ter cedido a casa a dupla Jean e Júnior, que aqui está presente, convidado. Estamos aguardando a cantora Miriam Pereira. O voo dela atrasou. Ainda, será que eu esqueci alguém a agradecer ao pastor Francisco? Por ter recebido os cantores em sua igreja, pelo som, pelo espaço. Que Deus abençoe a sua esposa, a missionária Marta. E também nesta noite eu já vou apresentar, para que nós não perdermos tempo. Também a Carolina Nascimento está perdida por aí, viu? Está chegando. Eu vou apresentar nesta noite a dupla, compositores de vários cantores nacionais, como a nossa irmã Chine, Cassiane, a de Campinas, Amanda Ferrari e outros cantores. A dupla Jean e Júnior, por favor, fiquem de pé, com três CDs gravados e quase mil livros gravados por outros cantores. Que Deus abençoe a sua presença. Pode continuar de pé. Quero também agradecer, bom, estar presente a cantora vindo diretamente de Curitiba, deixou a sua família, né? Para a música aprender e vai cantar nesta noite. Fique de pé a cantora Daiane Bóris, convidada por mim, pela igreja, pelo povo também, aqui na cidade de Guarujá. Em nome de Jesus, fico de pé. Também quero apresentar, vindo diretamente de Santa Catarina, a cantora Fátima Falundes, que está aqui de pé. Também quero apresentar diretamente de São Paulo, a qual o produtor dela está aqui presente. A cantora Damiel Silva, essa que cantou a música O Menor da Casa. O povo da Assembleia de Deus do Ministério de Malá, fico de pé. O povo da Assembleia de Deus do Ministério de Malá, ali estão presentes, aleluia. O povo da Igreja Evojeca, a Assembleia de Deus, a Igreja Monte Sião, está ali presente, juntamente com o Wallace. Também quero apresentar aos que estão nos visitando, né, pastor? Em geral, nesta noite. Levante as suas mãos. E nesta noite eu quero dizer, eu esqueci alguém, Betinho, da Igreja, que acabou de cantar, a Bete, que está aqui. Como a Igreja deseja saudar os cantores, Daiane Boas, Jean Júnior, Fátima Falundes, sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Faça aqui em casa do pastor. E eu peço a oração para os irmãos, porque nós temos responsabilidade até quarta-feira, viu? Então, temos outras igrejas aí, para atender os outros cantores. Pastor, é do norte, viu, pastor? Quero apresentar os irmãos esta noite com o paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Amém, queridos? Amém! Que bom poder estar com vocês aqui esta noite, mais uma vez na cidade do Guarujá, para junto nós louvá-los e adorá-los a Jesus. Quero agradecer ao irmão Elton pelo convite, pelo carinho e das abenções de você e a sua família. Ao pastor Francisco, que é perto das portas da sua igreja, que Deus continua a abenção da sua vida e do seu ministério. E dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com tantos cantores abençoados. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui também estaríamos abençoados esta noite. Quantos querem assim? Quantos querem em busca de um milagre, uma vitória, para esta noite? Então fale para a pessoa que está ao seu lado, se ainda bem que você veio. Na parte, profeta, ainda bem que você veio e Jesus tem bênção para você esta noite. O que você veio e Jesus tem bênção para você esta noite? E me desfazer, você vai lá. Ainda bem que você não deixou de adorar. Ainda bem que em mim o vento você pôs seus dedos no chão. Pois o teu Deus, o céu ouviu tua oração. Ainda bem que você serve o Deus de Adão. Ainda bem que a tua fé está firmada sobre a rocha. E a tua vida é de Deus que ninguém poupa. E o Senhor te esconde na forma das suas mãos. Ainda bem que a tua fé está firmada sobre a rocha. E o Senhor te esconde na forma das suas mãos. E o Senhor te esconde na forma das suas mãos. Ainda bem que a tua fé está firmada sobre a rocha. E o Senhor te esconde na forma das suas mãos. E o Senhor te esconde na forma das suas mãos. E o Senhor te esconde na forma das suas mãos. Ainda bem que a tua fé Desafirá Sempre a manchar E a tua vida É de Deus E a tua vida Ninguém pode me conhecer E o Senhor Já sei de nada Nas suas mãos Ainda bem Que hoje a dia é a vitória Hoje Deus é linda A pessoa Acorda pra você Ainda bem do índio Já grave o céu Deus é o Senhor Deus é o Senhor Ainda bem que a gente Procura a manhã Nas suas mãos Ainda bem que a tua vida Desde agora Ainda bem que o Senhor Já me enganou Deus é o Senhor O milagre em tua mão Ainda bem Que quando se te humilhar Desde o sonho de badeira Deus é a gente A cabeça Ainda bem que você Perdoa Deixa o teu ser Nunca não se acabou Ainda bem direcionado E já está se acabando Nunca acabou de matar Aproveite o novo coração de Na noite, na noite, aqui, por um instante E no céu, adoro Ainda bem, você não Por um leão, ainda bem E no amor, você não viu Ainda bem E você não desistiu Ainda bem Ainda bem, você não desiste Ainda bem, você não desiste Ainda bem, você não desiste Doze O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele gosta de agir Todo mundo tem Pode esperar O percurso da sua história Deus Já planejou Você pode ser Um último Mas na frente vai chegar Eu te trouxe O que é isso? Não foi acaso não E foi falar com você Ao seu coração Se chegou ao seu de neve É o último seu Nas seus dias maus, o rejeito é a selina coletiva Nasceu a sua cruz, não foi o mar e nem o mal Não há aqui a sucesso, não era só o chão O anjo já desceu com sua bênção lá no céu Pra entregar e não nos prometeu, ele é fiel Já como é o progresso, não é só de real Deus viu o seu palmeço, já escreveu o seu final O tema dessa história que contém ao meu Senhor Ao abenço dos lindos em um saco do Senhor Vai nascer, o seu palmeço, vai nascer, vai nascer, o seu palmeço O céu está aberto lá em cima, não te ver O sangue só, não está no palmo de você Vai nascer, o seu palmeço, vai nascer, o seu palmeço O céu está aberto lá em cima, não te ver O sangue só, não está no palmeço, não é só o seu palmeço Esse chão é o cedo e o neve, o mito é o seu Mas seus dias maus, o peixe em festa ele virá com o meu Deus E ofereceu a sua curação no lado e meu irmão Não há mal que resista sem poder estar no sol Um anjo já desceu com a sua bênção lá no céu Tá em poder e não Deus prometeu e é fiel Já comeu com a sua bênção de real Deus viu o seu começo, já escreveu o seu final O tema dessa história que campeão vencedor A ordem escondido sempre o chão do Senhor Vai vencer, você vai vencer Vai vencer, você vai vencer O sol está aberto, o mar e o céu é pra te ver Ele tem o seu amor, está arrumado por você Vai vencer, você vai vencer Vai vencer, você vai vencer O sol está aberto, o mar e o céu é pra te ver Ele tem o seu amor, está arrumado por você Vai vencer, vai vencer O sol está aberto, o mar e o céu é pra te ver Ele tem o seu amor, está arrumado por você Ele tem o seu amor, está arrumado por você A ordem escondido sempre o seu amor, está arrumado por você E a gente vê, a gente vê, a gente vê A gente vai te sair pra chegar a ele ser Então, no nome de Jesus Aplausos o Senhor, meus irmãos Quem entra nessa noite vai vencer, dá glória a Jesus E eu creio que a saúde, João, eu espero que com a vitória Estamos felizes aqui essa noite, vendo alguns amigos, revendo alguns amigos E vendo um povo abençoado que adora a Deus Se você adora a Deus, Deus tem milagre pra você essa noite Quem tem o milagre de Jesus? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Que Deus seja glorificado essa noite Pelo que já ouvimos e sentimos aqui Eu já senti a presença de Deus aqui neste lugar Quero antes de louvar, agradecer a Deus Por ter nos trazido mais uma vez aqui no Guarujá E acendendo assim o nosso agradecimento Ao irmão Edson, que foi o canal de Deus Pra que nós estivéssemos aqui Rendemos glórias a Deus pela vida do pastor Francisco Que também nos permitiu estar aqui Pra juntos adorarmos nosso Senhor Deus abençoe a todos os jovens que estão aqui Aos que estamos vendo pela primeira vez Ao pastor Elton Que ontem estivemos juntos E ele foi um canal de Deus também pra nossa vida Um mensageiro E segundo estudo, hoje novamente Será o instante da palavra Diga pro senhor nosso Se se prepara Diga pra ele Se se prepare Porque vem coisa boa do céu Diga Aleluia Deus seja louvado pela tua vida Também os cantores que aqui estão Aos que estão nos vendo pela primeira vez Deus abençoe Cantora Fátima Fagundes Cantora Daiane Boy Cantora Daniel E Ben Sanjão É um prazer estar com todos vocês aqui Aleluia O meu Edson disse aqui um pouquinho Falou um pouquinho sobre o nosso ministério E nós vamos louvar a Deus com o menino aqui Está no nosso terceiro CD Depois a gente falou uma coisa bem rápida Pra não tomar muito tempo também Porque as horas já se vão Número 4 Senhor recebe o nosso louvor na presença Aleluia Tudo é teu, amor Tudo é teu O louvor é pra ti A honra é tua A glória é pro seu nome A nossa vida pertença a ti, Jesus Se ele é salvo Você está dando os louvor Eu sou o meu louvor Eu sou o meu O nosso Senhor Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o Senhor Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus E Samuel Jesus o rei Na casa de Jesus Pois lá via um guerreiro Coberto de fé Um descolido Olha E diz assim O meu Deus Este não faz com o dia Azeite Samuel Ele vem Pois o meu Deus Está na casa Eu te gostarei Não olhas pela aparência Eu vejo o coração Deus conhece o coração Deus conhece o coração Deus conhece o coração Deus conhece o coração E seja valendo De nada a vir Os teus olhos Vê o corpo Um buraco Para isso O atendimento De doer Você Seja valendo O coração O paz Está descendo Lá do céu Só para receber O paz O que é fiel E que traz O círculo Amado Real O que é o seu É o meu Deus O que é o meu Deus O que é o meu Deus O que é o meu Deus Eu tenho certeza Que nessa igreja Ele é o meu Deus O que 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 é o meu Deus Muzica Muzica Mas o que é que é? E ainda sou sempre a palavra O meu amor O meu amor O meu amor Onde está o amor Eu tenho certeza Que nessa igreja O meu amor O meu amor Onde está o amor Onde está o amor Se você é um filho Se você é um filho O meu amor O meu amor Onde está o amor Eu tenho certeza Que nessa igreja O meu amor O meu amor Onde está o amor Se você é um filho Se você é um filho Se você é um filho O meu amor Eu tenho certeza Que nessa igreja O meu amor O meu amor Tem agora a mão na casa Tem agora a mão Aleluia, aleluia Aonde tem o amor Não somos do Senhor, não somos do Senhor Aleluia Queridos Talvez você Ainda Não nos conhecesse cantando Mas quem sabe você já ouviu por aí Algum rio Nosso sendo cantado Por aí No momento disso aqui nós temos Estamos avançando a marca de mil hinos Gravado por cantores do Brasil Entre eles cantora Cassiane Chile Cavalhares, Aline Bonatti Amanda Ferraro, Aline Bordieri Alexandre Bernardino, César Caputo Daiane Bordeliz Sueli Lima Novo ser da cantora Tavares Estamos com três canções Da Eliane Silva Cedê-loca da Bahia Cedê-loca da Bahia Ele tá com as pernas lá Meu Deus Não vamos nem comentar Né? Eu não vou aqui agora Esse hino vai crescer Vai crescer Você vai crescer O céu está aberto Lá de cima Deus te vê Vamos entrar aqui um pedacinho Para ver se o pessoal conhece Do hino Metade do Filho Quem conhece o hino Metade do Filho? Alguém já ouviu? É mais uma coisa assim Justo É verbo escondido Justo Socorre os aflitos Ele é Deus e é poderoso Em das nações Desaloja os mistérios Que esconde o coração Justo Tá bom, tá bom Vamos ver o Bordieri Um pedacinho rápido Avisará que o céu Chegando diferente Avisará que o céu Sim, é Deus dos crentes Tá bom Vamos lembrar Que a mão da ferrada Ele é Deus No espetáculo Ele é diferente Ele é fantástico Ele é só Ele é Lembrou o nome aí Castilhanes Tentora Castilhanes Quem tem o nome Centora Castilhanes O primeiro hino Chamado hino Gritaram Então o caçudo Falou assim Olha Vai esprevecer Esse lugar Vai esprevecer Quando você adorar Olha, isso é muito sério Diga o senhor assim Vai esprevecer Quando você adorar Aleluia Quem quer ver Não vai perder Aqui essa noite Tem que adorar Tem que adorar Tem que adorar Tem que adorar Tem que abrir a boca Pra adorar Se quiser que o lugar Desce Tem que adorar Aleluia 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 E esse ano Nós vamos cantar Aqui agora A cantora Chega Que avarece Dar com ele Mas está no nosso CD Também Nosso terceiro CD E Não estaremos ali fora Depois do nosso Ateado Nos acompanhamos A condição Aventura Carolina Nascimento Prazer Deus abençoe Nós vamos cantar O hino O astro Diga pro seu irmão Assim O astro já chegou Se ele já chegou Não falta mais ninguém Aleluia Ele é o principal Ele é o principal Vamos se oar aqui Aleluia Ele já chegou Aqui essa noite Ele já chegou Ele já chegou Na casa Aleluia E aonde ele passa O corpo ressuscita O corpo Ele levanta O seu nome O corpo Ao céu Meu Deus do céu Aleluia Escute Olha aqui O filme começou O astro é Jesus A cena é real O cenário é real O tempo O tempo O tempo O texto O 최고 A parte Principal Eu vou Se a liberteir Mais pra ver É Dois O time A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Glória a Deus. Eu desejo saudar a igreja com a santa e glaminosa paz do Senhor Jesus. Amém. Se irmãos que, pra mim, é um grande privilégio poder voltar à cidade no Bodejá, depois de quatro anos sem vir aqui, não é? mas o Senhor marcou este encontro e nós estamos aqui mais uma vez eu quero deixar um versículo para a igreja que se encontra no livro de Esdras o capítulo 10 e o verso 4 que diz levanta-te pois porque a ti te tem-se este negócio e nós seremos contigo reclama a sua repássia ser forte e age levante a mão e dê uma glória em casa do Senhor tá tudo aí que tá no meu ar assim, tu repássia irmão então dica pelo Senhor a palavra a palavra eu vou levar o meu Senhor e o poder louvou pode saudar meu irmão pra glória do Deus se você não consegue mas ficar em oração eu canta louvando o nosso Deus que vai lutar no lugar do Deus se você sentir suas forças acabarem e sua alegria também já se perdeu lembre de Israel que cantou ele a missão acredite acredite oh irmão as muralhas na ilha o meu Deus sincero ultrapassa o infinito aleluia chega até o céu com o coração de Deus grande meu irmão e você vai vencer que as milhares vão sair e você vai vencer quem sabe que eu não canto Jesus tá cantando mesmo se a perda da sua remorciar que eu não canto aquela sonha você não vai entender o seu louvor com a alma especial que está até o inferno o super e o mal cante na tristeza ou na sonha o louvor é médio cante meu irmão se você não consegue mais ficar de coração e não cante o louvor nosso Deus que vai mudar o quadro teu eu vou cantar na vida que vai fazer a vida que vai vir a vida mas assim se a que ele que não dá eu não acolhacear se prenda em poder nem de Deus se prenda em na surpresa eu não negocio não que vai ser surpresa eu não que vai ser uma mesma é como uma semelhinha nem como a nada é só lá é ainda que assim que está chamado se vai não de repente papai se não tem outra que vai te lá se Se prepara o de repente, levanta muita glória. É a prática, meu irmão, as muralhas caminham. O meu rosto e o seu amor, muita graça. O meu coração, 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 o meu coração. O meu coração, 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 o meu coração Obrigada, você! Onde o Senhor levou com uma arma especial Crisaté, Crisaté, Crisaté Que o Senhor vem, que o nosso rei É uma palestra, que o Senhor tem a tristeza Toda é uma alegriação Cante, meu irmão Se você não consegue mais Ficar de coração Então, cante A voz do nosso Deus Quem vai mudar o quadro do meu? Cante bem forte Quem vai mudar o quadro do meu? Amor, quem pode? Dê Quem vai mudar o quadro do meu? E vai mudar o quadro de Deus Não vai mudar o quadro Quem vai mudar o quadro do meu? No do 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 do? Quem pede? Quem pugburgh que oria Olha, cresça a igreja. Minhas irmãs que vão cantar comigo, em nome de Jesus, o livro do meu novo CD é pra você machar. Quem quer me ensinar da macha, me vê, levanta a mão e agrada. Vamos cantar aí, as irmãs, podem vir as irmãs, em nome de Jesus. Pode vir, irmãs. Glória a Deus. Glória a Jesus. Dizer para os irmãos que eu peguei a salvação das Assembleias de Deus de Pernambuco, Convenção de Lima. E dizer para os irmãos que as portas lá para mim estão abertas para vocês. Quando quiserem dar um galar, liga para mim, a gente vai dar um galar em Pernambuco. Êxodo 14 e 15. Diz-se Deus a nós reis, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel, eu quero... Você vai machar agora. Diz aos filhos de Israel, eu quero... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL cantores, vocês nem imaginam e em novembro os cantores de Goiânia nós vamos fazer uma grande noite de louvor ali em Vicente de Carvalho então nessa noite vou passar a oportunidade da cantora Silvia Vila Nova porque eles vão para a sede ali lá cantar hoje ainda vem aqui Silvia olha, tem CD do Jean e Júnior tem CD da Miriam Pereira tem CD da Daiane Bois Daniela e Silva tem mais CD da Fátima Fagundes e da cantora Silvia Vila Nova como foi pago para entrar nesse evento tão abençoado pelo menos com proceder de vida tão abençoado da Caroline Nascimento também da Roma Marcos, Silvia Vila Nova muito obrigado mas senhor, povos de Deus estou muito alegre por esta oportunidade de ser preparado este banquete não é nada irmão os nossos agitarmos um aos outros porque estamos mesmo em propósito o dia é darmos o céu e sabemos que lá tem que ter um minhão não é assim mesmo? a palavra fala aqui em São João capítulo 5 sobre o lugar a qual alguém chegasse primeiro e seria abençoado eu te convido nesta noite para você tomar posse para o meu lugar no tanque porque a palavra diz o seguinte que este é um homem que esperava um milagre e se você hoje acreditar que você está em primeiro lugar todo momento neste lugar você quer ser perda que você vai ser mais do que apoiado mais do que libertado pelo poder sobrenatural de Deus eu vejo que você diz assim que Jesus sabia que aquele homem precisava esperar e ele está dizendo para nós ele não importa o tempo que você está esperando ele conhece a sua história vamos falar a Deus a voz é um pouquinho gasta aqui mas é para o nome do Senhor ser glorificado a minha filha não é um milagre na mão do Senhor primeira filha a Ariane foi enganada para a medicina e o Senhor me deu raiz semeliza nas duas de vida mal de causa para os campeões que ele não faça o Senhor para a palavra a Ariane pode soltar a minha filha a Ariane só que a desculpa é que os nossos não funcionam a minha filha sem contar com a UTI a Bíblia será que a próxima e de dar aqui o Senhor que a gente vai para ação a Ariane quando você fala não tem jeito não tem jeito não tem jeito é perfeito a Ariane está faltando algo no seu coração você olha de um lado no seu corpo e sai com o seu espaço tudo parece para a dor Deus vai dar a gente na vida de quem não vai todo todo vai em casa vai no calma e bate o povo e no que a gente abre o meu vai é nosso e o Deus vai fazer o meu é meu é meu é meu é meu é meu é meu Abre o porto velho, para refazer E depois de quando rei, cheia de poder Com essa construção, Deus é o pago, então É a terra, é a sua vida, a matura Quando o rei vem, é pra mudar de vez E depois de quando rei, cheia de poder Com essa construção, Deus é o pago, então E depois de quando rei, que é o pago É a terra, é a terra, é a terra É a terra, é a terra, é a terra E a terra, é a terra, é a terra Amém. 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 Glória a Deus. A Bíblia conta uma história em que três moços foram lançados dentro de uma fornalha e a Bíblia diz que lá ele foi o quarto homem. Mas nesse testemunho, nós vamos contar que agora, e eu preciso da sua atenção para que você entenda o rio, Ele foi o quinto homem Diga para o seu nome assim Ele foi o quinto Ele foi o quinto homem Eu quero que você preste atenção Que é um homem um pouco diferente Mas você vai na glória de Jesus Salte aí Aleluia Ele continua Foi lá em qual paraíso E esse fato aconteceu O pastor tá aqui Que me olhando aqui O que é de Deus O meu papai que se esperaram Na igreja apareceu E pedindo de sofrer O cantor rio O sangueu Pastor me ajude agora Ele me peça o ser morta Com esse problema Amém Amém Minha filha least army . E se conversar não era dança A coitada não sabia Do perigo de ouvida Pastor, me deu uma esperança Eu não posso ouvir Aí, pastor, me passou O pastor está no alto mar Mas a mulher atendeu Pocodou as irmãs e a vez O esforço são E se não gostar Ou sair, só não pode ser Fizeram uma oração E me ajudava a Deus Senhor, ele é lá do doce E nos diga de um imposto E o Senhor dá de Deus Escute aí, pastor Olha só Quando os quatro a chegaram A moça estava amagada Bem combatido Nas velas de sangue está guardada Sua honra Os irmãos Eu esqueci de albergar-la Com muita autoridade Entraram naquela casa Desamarraram a moça Não precisou usar a moça Pois sobre eles E no substrato Quem é o que ouça foi É o que ouça foi Vem com a moça A wires Vocês acham Chegaram cinco pessoas E eles são um caminho Meu nome De clavado O rito Também é fato Vocês têm que descobrir Se não vai, não se dá, não é Vem, não tem que descobrir A lua passou A lua passou E a polícia Perguntou O homem comigo A lua que nada está fazendo O pastor De senhor Eduardo E os nomes doerou Polícia Deu o tempo De glória De amor Mas sobre quem Deu o cheiro O único homem Sou certo Que é Jesus Nosso Senhor Amém 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 Blue Amém Glória a Deus Seja o sangue É um exemplo Aleluia Blue Glória a Deus Aleluia A Glória a Deus Glória a Deus Glória Aleluia Glória a Deus Ele dormi Amém Jovem Pan! 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 Deus abençoe, Deus abençoe. 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 Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, 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 E aí Amém. Eu queria Pequena, 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 em mim. Eu vim alem ao frente até o nossa vida! tiempo mesmo aqui, nunca, mocha co eğitores a vida. Música 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 ao irmão Hélio Santiago, e por semana que ele se encontra, mas que Deus abençoei a sua família por mais esta oportunidade, a ele, ao pastor Francisco, e por nos dar esta confiança de mais uma vez ministrar a palavra de Deus do louvorzão. Fazem dois anos que eu me estreia. O primeiro louvorzão que teve, um outro ponto de estar, e este ano, segundo os conselhos que estão presentes. Eu quero agradecer a Deus também, pela vida dos nossos amigos que conheciam ontem, Geram e Júlio, e tantas pessoas, são compostores de primeira categoria, meus irmãos, que pensam que a sução e a sagastra permaneçam sobre a vida de vocês para hoje e sempre. Então, essa ameaça é a vida de vocês. E há os demais irmãos, o que estão aqui na guarda, que Deus abençoe a todos, o pastor Santo, que é nosso amigo, muito pessoal, que Deus abençoe. Sem mais de nós, irmãos, em nome de Jesus, quantos estão desejados a ouvir a palavra? Amém! Irmãos, se eu não me engano, há um tema que foi estabelecido no livro de Joel, capítulo número 2, eu gostaria de saber se tem alguém ainda, alguém ainda na congregação de alguém com esperança. Dá um nome, se tem alguém, levante a mão. Cadê o nome? Cadê o nome? Ah, então tá bom, que Deus abençoe, que Deus abençoe vocês por estar aqui e permanecer até agora. Livro de Joel, Joel, que era Agil, perdão, livro de Agil, capítulo de número 2. Livro de Agil, capítulo de número 2, versículo de número 9. Agil, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. e neste lugar vos darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém! Amados irmãos, prestem todos a atenção, gostaria que parassem o movimento um pouco. Se você estava com fome, você teve o tempo suficiente para ir na plantiva. Se gostaria de ir ao banheiro, você também teve o tempo suficiente. quem tinha que ir embora, já se foi, que Deus abençoe que foram e que Deus abençoe vocês que permaneceram. Permaneçam como estão atentos à palavra de Deus. Irmãos, o livro de Agil, capítulo de número 2, que trata acerca de quando Deus usa o profeta para falar acerca do templo que estava sendo reconstruído e que tinha sido demolido, quando o povo de Israel tinha sido atacado pelos seus inimigos, Deus agora tira o povo de Israel do seu exílio e traz ele de volta todos os seus. E quando eles chegam em Jerusalém, eles vão para o templo e alguém se levanta e diz há alguém que está aqui que tem recordação ainda de como era este templo, de como era esta casa e eles começam a edificar uma nova casa para Deus. Eles começam a edificar uma nova casa para Deus e Deus se agrada dessa atitude deste povo e Deus usa o profeta porque o povo estava totalmente desanimado porque a primeira casa era muito linda, era adornada, e vestia com ouro, e vestia de bronze, e vestia de tudo como era prédios, preciosas, era uma casa fantástica, a casa de Salomão edificou para Deus. Agora, eles estavam dando um para cada outro dizendo não tem como esta casa ser igual a outra que foi destruída, não tem como esta casa ser tão bela, a glória ser talvez a mesma como era antes, nada mais é como antes quando nós dizemos ao nosso coração que nada é mais como antes e que a gente pensa que vai ser pior, que a gente pensa que não tem jeito, que por mais que nos esforçamos, nada vai ficar como era antigamente, aí Deus levanta Joel e diz assim, assim diz o Senhor, eu voltarei a minha glória muito maior nesta segunda casa, esta segunda casa será muito mais fantástica, e tem mais uma coisa de lancorja para vocês voltarem a acreditar, neste lugar a paz reinará, Deus está tendo algo mais, além da glória, Deus está querendo dar a paz sobre esta casa, talvez alguém para mim pensou, mas por aí, a glória já basta, não basta não, meu irmão, aproveito que nós cantidamos essa morte, esta é a glória, esta é a glória, esta é a paz de Deus, Deus, e ele está falando de uma glória, a você desmaltou, que glória é esta? Esta glória, ela é muito fantástica, porque eu fico pareio onde que eu moro, eu tirei um dia inteiro, meu irmão, levantei cedo para buscar, para entender, para Deus falar comigo, e hoje eu não morro na minha mente, por quê? porque lá no tempo de salmão, quando ele construiu, tinha uma rata, tinha uma rata, mas quando foi derrubada, a rata sumiu, e todos nós sabemos que a rata é a presença de Deus, venha comigo a presença de Deus, a presença de Deus, agora em agência, quando ele profetiza, ele fala que vai ser da Europa, então a rata não existe, a rata sumiu, a presença de Deus, não estava mais aí, agora não dá um modamento, de Deus dizer que a glória está aí, mas a rata, que era a principal peça que ele estava ali, não estaria mais, dá um modamento que não está aí não, amém? Amém! Não tem como, não tinha como, mas eu vou responder isso um pouco, Para vocês entenderem Este mistério Muito forte Do tempo Eu tenho que falar pelo menos De outras situações Primeira, a tenda de Moisés E aqui eu vou começar Eu vou me cortar aqui um negócio Mas eu vou falar da tenda A tenda de Moisés De ano, de julho Foi um negócio muito forte De Deus, a vir Moisés Fazer o povo de Israel Fazer no livro de Êxodo E Deus dizia Essa tenda Tem que estar do lado de fora Do arraial E eu, o Senhor Me manifestarei Nela Onde é que? Moisés, toda vez que Acamparam o povo Depois de um povo saiu do regime O povo armava aqui também Moisés saia Com a barraca Moisés saia Com uma cabelinha Moisés saia Com um negócio portátil Com a tenda portátil Ia lá para fora E o povo Já ficava olhando Lá vai Moisés Arrumar a casa de Deus Lá vai Moisés Arrumar a tenda do Senhor Só que como Moisés Ia O povo se encarou na porta Olhando para as costas De Moisés Escute isso aqui Senão você não vai receber Olhando para as costas E toda vez que ele ia Ele ia o povo Estava na porta Olhando para as costas Quando ele chegava lá Ele entrava Dentro da tenda Essa tenda Não é o tabernáculo Escute bem Escute bem Não é o tabernáculo No tabernáculo tinha o lugar O arco O garçanto E o garçantíssimo E tinha ele O garçantíssimo E o garçanto O velho Só que lá Nessa cabelinha Não tinha velho Não tinha o garçante O garçante Não tinha o garçantíssimo O garçantíssimo O que isso ali Lava era Era alguém O sumo Sacerdote Já estou sentindo A brincadeira Vocês acham o garçante O sumo Sacerdote Entrava lá Mas lá Na peça Como tem o João Que o Moisés Fazer Aquela penda A penda Não tinha isso Mas lá no tabernáculo Deus entrava Dentro do lugar Santíssimo Para receber O sacrifício Mas na peça Deus não entrava Deus não entrava Quem entrava Era Moisés Moisés Quem entrava E Deus falou Aí uma vez Teve uma dúvida Um dia perguntou Deus Aí eu ia fumar E como que eu vou saber Que tu está ali comigo Moisés Você vai para o culto Entra lá E eu vou ficar com uma luz E glória Logo de fora Na porta Não Mas que ninguém pegou Eu vou repetir de novo Moisés Não tinha arrancado Não tinha arranca Na tenda Então foi lá Para Moisés E isso Moisés Além de você entrar Nesta tenda Mas que eu fio O sacerdote Com certeza A língua E não Eu vou para o povo Moisés Eu vou falar contigo Moisés Tem alguém que ainda não entendeu Deixa de falar Quando Moisés sentava Quando Moisés sentava Na tenda Uma dúvida embora Ficava do lado de fora Ficava do lado de fora O povo que estava lá no arraial O povo que estava no arraial Vinha de longe Vinha de longe Aquela dúvida Foi pegada na porta da tenda Vinha de longe Deixa eu me molhar aqui agora Irmão Olha para a pessoa Que está ao seu lado Olhe bem os olhos dela Olhe bem o rosto dela E o rosto dela E veja Se tem uma coluna de fogo Uma coluna de moça Cuidado Na frente dela Tem uma coluna Em novo Tem alguma Em novo Tem uma coluna Em novo Tem uma coluna Que é o meu Chega Tem uma coluna Na perna Mesa A coluna Na perna O resto Tem uma coluna Aí quando a coluna Descinha O povo estava escuro Rapaz Amém 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 Quando o povo Vinha aquela coluna De lante Na porta da tenda O povo estava Júlio Dizendo Deus está falando Deus está falando Com os céus A perna O povo Alguém Sobre A perna Em nossa A perna Se Deus for A perna Não tem direito De falar com Deus Face A face A bíblia fala De Deus A bíblia fala de Deus Com Moisés Boca a boca Isso quer dizer Alguém um dia Diz Que Moisés Era tão amigo Mas tão amigo Tão amigo Mas tão amigo Mais do que amigo Que ele sentia Até o ar E o seroso Saindo da perna De Deus Ai irmão Ali quem pegou Ô Deus Galera Tão amigo Meu irmão Que ele sentia O pato Aí tem que pato Se levantou Vai ficar Vai de lá Pois é que não pode Vai ficar Que arrepende o povo Ô meu irmão Cuidado Não toque Aquele que sente O ar Da volta De Deus Cuidado Não toque Oh meu Deus Tem gente Que quer votar Minha Na hora Que não Ficou Negrosa Ai Eu sou Assim Bota As reis Aqui Eu Quero Falar Com Mia Pra ela Saber Que contigo Mais Eu falo Boca A boca A boca A boca A boca Essa penda Essa penda É diferente Do tempo Que só No hoje Ficou Essa penda É diferente Do tempo De João Avel Essa penda É diferente Daquela Que a gente Estava Profetizando É muito diferente Sabe o que? Era a única Que fazia Descípio Aleluia Deus Você não Entendeu Do exemplo Quando Moisés Saia da penda A Bíblia diz Que um jovem Ficava lá Do lado direito Ainda conversando Com Deus Não Avel Pede Lá de Pento Meu irmão Sabe quem era esse? Diga comigo Depois que Moisés Mora Quem vai ser o lugar? Quem é o segundo Meu irmão? Vai chegar aqui Vem que tá na penda Se não tiver dentro da penda Não chega Se não tiver dentro da penda Não roda E fogo do pai Tem que viver Tem que viver Tem que viver Dentro da penda Vem que uma pessoa Pensa do lado Ele não arrete Ele não arrete E tomei a penda Combate o nosso líder Combate o nosso pastor Já tá cansado Já falou muito com Deus Eu não tenho mais o que conversar Ficar lá dentro da penda Tá me dando a puxando Com o verso Com Deus O azar que vai gostando É ouvir E a fita É verdade Quem não é visto Quem não é visto Quem não é visto Quando Moisés morre Deus falou assim Eu vim dando uma cara de Josué Que eu falei Aleluia Ei meu irmão Quer que não ele me você É o que eu falei Rapaz Quer ser levado por Deus Não é a dificuldade Não é a morte Vem pra Deus Vai pra penda E essa penda foi passando Pois é isso foi Agora entra a geração de Davi Davi Já rei Escuta isso aqui Que é muito forte Davi já rei Já era rei Um dia ele abre os olhos E vê o pé do seu palácio A coisa mais linda Como nada Levando Quando roubou Real Chega nessa casa do quarto Pra olhar o campo Pra olhar pro outro lado da cidade E quando ele olha lá no campo Ele vê a pena Ele vai entender Eu vou repetir de novo Vou repetir Muito só Ele Caiu na régua Um dia pra chão salvo Que ele estava morando Num palácio Lindo Maravilhoso E ele olhou pra fora E o Deus E o Deus E o Batera Pegou aí Pegou aí Pegou aí Pegou aí Aí ele E o Batera E falou Deus Eu quero o desenho A planta Pra mim construir Uma casa de verdade Pra ti Glória Glória a Deus Eu vou desenho A casa de verdade Você tem Tem gente Que já chegou Onde iria Ou acha que chegou A vida de Deus Ou seja A vida de Deus A vida dele Já não atenda E quando ele Não quer Revolver O palácio Ele tem O palácio É verdade Escuta só Tem gente Que olha 15 minutos de manhã Tem gente Que olha 10 minutos Antes de dormir Mas passa Duas horas Vendo os santos E corêntias Passa mais duas horas Vendo a maldita E eu vou Pra mais uma maldita É verdade A pena Que ela tem Até ele Tá sim Tá sim Enquanto ele Está se agregando Pelo no seu palácio O canal Cuidado rapaz Cuidado Olha pra dentro De Deus Depois O cara quer pegar Vou falar Eu vou fazer Ele ficar Ficou o que diz Eu vou falar tudo Tudinho 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 Não vou deixar Não falar nada Cuidado Cuidado Deixei A vida dele Dá um palácio Ele só lembra O que é dele O que é pra ele Provaí O nome da santa O nome da santa E chuta Que meu velho É Dada E dá Eu só quero Pra mim Só lembra De Deus Na hora Tem que pegar Dinheiro Pra ir pra Caralho Pra ir na praia Ele só lembra Ele só lembra De Deus Que a santa Só de Deus Na hora Que parece Que o doutor Né Não tá Nem a sair Do lado Aí Tudinho Entrando Na tenda Mas aí Perguntei Aproveita Agora Que Deus Te colocou No palácio E constrói Uma casa Pra Deus Antuaria Rapaz Constrói Uma casa E eu vou dizer Outra coisa Aqui pra nós Que somos dirigentes Que não entrega as coisas O povo Quer ver a gente Se levantar Olhar a gente Pelas costas Pastor Francisco Pegou Vou repetir O povo Quer ver a gente Se levantar E endereçar A tenda Pelas costas Se o seu dirigente Não vai pra tenda No irmão Você vai pro culto E não tem expectativa De receber nada De Deus Mas se nós Estouros Pra tenda O povo vai ver Que Deus Ele é uma vida Do quê? A coluna Estava Quem quer Que a tua família Fecha a coluna Vai pra tenda Rapaz Aí foi Passou A tenda Passou Agora O tempo Que Davi Tem que ter De ser De mais um pote E agora O seu fim Do sol O meu Constrói E é uma boa E é fantástico É maravilhoso Mas porém Lá da frente O povo Ia comendo O povo Pegava demais O povo Não levava A Deus A sair Não 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 levava Porque como agora Já não tinha madeira Tinha um Um tempo Um pra baixo Na casa Pra Deus E mesmo assim O povo Queria pegar Mesmo assim O povo Se iniciaram Os Deus Peritivos Que os inimigos Fossem lá Destruídos Porque pra Deus Não adianta Ter casa bonita Não adianta Ter tempos Murchosos Outro dia Eu começando Com uma certa pessoa Ele me disse assim Eu quero pegar Eu quero que Deus Se abençoe Que Deus Se abençoe Vai com Deus Ah Mas ele me disse Mas tudo o que? Eu falei Tá aí Gente Tá Previsto De se isso acontecer Me ligava Pegando Eu não preciso Eu vejeito Olha Falando Ninguém tem coragem De falar isso aqui Pois é O negócio é só Que eu vou no açúcar Mas escute só Lá De escada Eu recusar Porque na minha concepção É que a melhor Deus Continuar Numa pena Do que num palácio E o povo depois Saiu É É Melhor Deus Falar Contigo Numa pena No ruim Que ele é Com porta Que ele Dá A conta Tem que ser O povo Deve Para Deus Mas não adianta O povo Quer ver O pastor O povo Quer ver O pastor Entrando Na pena No chá Você Você Não vai ter Criança Do que Deus Está realmente Querido Do que Deus Está realmente Preocupado Tem muita gente Que está enganada Comigo Tem muita gente Que está enganada Mas choc Ele é Para o nosso Que ele é Rapaz Para o Vamos lá Para o Conto nada Você Falava Na próxima Vez Que ele Dá O Fé É Ele Só Ele Pensa No palácio dele É Só Pensa No palácio dele Os Caras Pegaram No culto Mas Ele No culto Se Repetaram No 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 Porque Hoje É Só Lá E O Ponto Tem Que Contribuir Eles Acham Que O Sucesso Se Tudo Está No É No É Se Tudo Tudo É Bom Eles Acham Que O Sucesso Do Se Ministério Está Pega Um Tanto Que Consegue Dinheiro Um Tanto Que Consegue A Cada De Ofenda O Sucesso Do Se Ministério Descola Cuna Por Ponto Descola Cuna Meu Irmão Pá 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 Não Adianta A Pode Sra Filho Não Adianta Preparar A Sol Se A Curma Não Tiver Não Adianta Que Po Fecha Dau Não, não. Eu sou pastor. Olha Deus! Eu não sou anão. Eu sou pastor. Eu não tiro nada de ninguém. Eu adoro a Deus. O meu filho se me encolheu a oferta. Eu adoro a Deus. O meu filho se me encolheu a oferta. Que negócio é esse que tirar, rapaz? Quem ensinou esse negócio? Quem ensinou pra você esse negócio se eu tiver que tirar? Ninguém diz nada de ninguém aqui. Aqui é o mundo do país. Que mais? Vou falar! Eu vou falar! Posso falar, irmão? Pode falar, irmão? Se não quiser, vai ter que ouvir esse negócio. Vai lá, vai ter que ouvir esse negócio. O sucesso do teu ministério, Zé! Não tá em tanto que você é caga! Ele está na pulona! Ele está na pulona! Ele está na pulona! Olha, olha pro povo! O que é necessita! O que é necessita? Quem diz pra você que é o que é necessita? O apóstolo Paulo do livro em Coríntios, ele fala! O que é necessidade? Ele não tem a pulona! Não tem a pulona! O que é necessita? Não tem a pulona! O pastor vai entrar no cliente, porque não se preocupa não. Então vai dar muita gente para me ensinar esta obra, não se preocupa não. Mas a gente precisa entender que não é por necessidade, mas sim pode atirar a mão. Pala esse médico. E eu vou fechar a cara só para isso. Aí eu estou me visitando. A obra de Deus é assim. Sabe o porquê? Sabe o porquê? Não tem jeito não. Sabe o porquê que Deus levantou reis e sacerdotes? Diga comigo reis. Não, foi muito claro. Reis. Reis. Agora sacerdote. Porque o rei tem que ir com a beleza, com o senhor. O rei vai morar. O rei deve entrar na terra. Aí a gente vai convocar o povo. Vamos lá. Quem tem que ir lá sou eu para entrar na penda, rapaz. O rei é para o senhor, pastor Salmo. O sacerdote entra na penda. Enquanto o senhor entra na penda. Enquanto o senhor entra na penda. Enquanto o senhor entra na penda, irmão. Salmo. O rei. O rei o. O rei. Passa a penda. Salmo o pessoal, eu faço uma casa para Deus. Uma casa maravilhosa. Chega a ver a gente. Olha. Esse lugar vos darei a paz. Diz o senhor dos exércitos. Só que eu não tinha água Mas por que Eu não tinha água Porque Jesus já estava chegando Aleluia Eu vou responder Por que eu não tinha água Não podia mesmo Mais ter água Porque Jesus que estava chegando Ele já era Eu vou repetir de novo Você perdeu de glória Você perdeu de glória Escute o que eu disse de novo Não precisa mesmo Na segunda casa É uma arca Porque Jesus já estava chegando E ele era ativinhada E ele era ativinhada O tempo que eles levantaram Era até bonito Era até nada Aí um dia pegaram Jesus E foram na ponteira Aí Jesus anda Olha o que Jesus está dando para nós Aí o Jesus está dando para mim É bonita, não é? É bonita, não é? Porque eu estou dando para a cara dele Esquecendo a mesma coisa Isso não me interessa não Como? Estou querendo que eu vou fazer aqui E ter construído três dias Isso aqui não quer dizer nada Eu não quero dizer nada Eu não quero dizer nada Mas eu não quero dizer nada Eu não quero dizer nada Não quer dizer nada Eu vou fazer aqui Aju, gente, né? Eu não quero dizer nada Eu não quero dizer nada Seu escada! Seu escada! Seu escada! Não tomei uma guarda com isso não! O importante agora é eu! O importante agora é eu! O importante aqui agora é eu que eles estão falando! Eu sou a arca! O tempo é bonito, é bonito! Mas não adianta achar que a presença de meu cháuá sem o mover na presença de Deus! Para vocês entenderem que a segunda glória vai ser maior? Na primeira parte tinha que ir lá? Tinha que ir lá? Tinha que ir lá? Quanto que eu ainda tenho? Que alguém que não me dá sentido? Ou que alguém que não me dá sentido? Isso é o curado de alguma coisa! Quando? Ninguém! A presença de Deus estava lá? Sim ou não? Sim! Estava lá! Mas não se manifestava como ele continuaria de manifestar! Aí Jesus dizia eu vim para manifestar! e vocês vão ver a glória que vai acontecer até o outro estado de Deus! Eu sou uma arca! Eu vim para mover! Para mover! Para mover! Eu não entendi! Vou te explicar uma coisa! Quem é de lado? Quem é de lado? Quem é de lado? Quem é de quem? Quem é de quem? Larga! Larga! Maria! Chega para o marco e fala Larga o teu amigo! Nossa irmã está doente! Está ruim demais! Está bem na morte! Jesus olha para ela e dizia tranquila! Porque esta morte, esta doença não é para a morte! Vai se impara! 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 Eu não entendi! Para que? Para ele! Aí ninguém é finito! Aí ele falou que lá quem é arco que a glória apresenta e quer mover! Mas como? Ele nem foi lá! Quanto dia depois Jesus chega! Pô! Aleluia! Eu não conheci ela! Jesus chega lá! Quando Jesus chega! Mata-me chorando! Porque Jesus falou que Lata não ia morrer! Amém? Mas Lata não morreu! Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! E morreu! Mas para Jesus irmão! Crente não morre! Eu vou repetir isso aqui! Para Jesus! Crente não morre! Para Jesus! Crente não morre! Quando Jesus ia lá de Lázaro! Os discípulos falaram! Mas ele já acabou! Porque o que ele vai fazer lá? Lázaro não está morto! Lázaro apenas morre! Oh! Aleluia! Aí Jesus falou! Eu não vou lá despertar Lázaro! Eu vou lá para trás do sono! Aleluia! Lázaro! Lázaro! Quando Jesus chegava lá, Mata-me chorando! E vem dizendo! Senhor! Se eu não estivesse aqui! O meu irmão teria morrido! Esprega! Esprega! Na cara de Jesus! Que Jesus lá não tinha morrido! O Senhor falou que era para agora! O Senhor falou que é agora! O Senhor falou que aqui é agora! Eu não vi nada! E chorava! Aí Jesus olha para mim! Mata! Escuta-se, Mata-me! Para esta glória se manifestar! Tem que crer! Eu vou pegar de novo! Muita vez, hein! Para Deus fazer a glória da tua vida, rapaz! Você tem que crer, meu irmão! Maria! Vem vir lá na terra! Vem! 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 Jesus não aguenta! Vem! Vem! Jesus não chora também! Como o crente chora, velho! Mas como chora? Mas chora! Não é isso! Vai chorar, velho! Jesus também era bem, rapaz! Acaba chorando! Aí o cara viria assim, ó! Linha, tava lá no meio, ó! Era milhão de lá! O cara tá chorando, ó! Aí Jesus olha para ele e acaba louco! Sério! Jesus nem na cidade, tudo perto! Porque ele era apenas, cara! Apenas, caramba! Apenas, caramba! Ele nem rica! Porque na primeira vez, ele tinha sido expulso daquela cidade! Agora ele nem colocou no desfesagem! Não quero nada com esse negócio, não! Eu quero saber aonde puseram! Como se ele enterra fora, a Maria leva e vai de cortejo! Juntamente com Jesus! Hã? Pra ver aonde colocaram nada! Então, Jesus chega lá! Aí Jesus, já sabendo o que ia acontecer! Jesus, dá mais uma florazinha! Tô lindo! Tô lindo! Aí Jesus chega de chorar! Chega de cena! Chega de cena! Chega esse negócio! Aí ele abre o portão, olha o cristão e diz! Pai! Pai! É o historiano, sabe por quê? Pai! Pra esses minerais que me expulsaram! Que não fizeram a minha presença! Vejam! Que eu também... Entro na terra! Pai! 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 Aí tem gente que você é recalcando pra quê? Eu quero ver aí Jesus abrindo! Pai! 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 Quando a gente lança um desafio, pastor, Aldirinho, parece que ninguém quer ver coluna. A coluna, meu irmão, agora somos nós. Afino verdade. Estou profetizando, só quem quer receber. Só quem quer receber, este é o irmão. Só quem quer receber. A coluna agora está em nós. Somos nós. Quando Jesus disse, Lázaro, sai para a flora. A coluna já estava fulenta, a bebida já estava vendo. A pena é o tubo do morro, agora. A pena é o tubo. Jesus é a coluna na porta do tubo, na porta dele. Ou a igreja não foi a pessoa do morro. E ele disse, Lázaro, sai para a flora, para que todos vejam que a coluna é geral e o morro, que a coluna é grande. Eu aprendi o negócio. Eu aprendi o negócio e eu vou dizer o negócio que vem. Quando Lázaro estava morto, muito chato, que é muito forte. Eu quero que você já vim de pé, para a previsão do pastor. Vim de pé, ó. A previsão do pastor. Está dormindo, meu irmão? Quando Jesus diz, Lázaro, sai para fora. Três coisas mais que outras acontecem. Primeiro, o Espírito do homem, irmão, ao morro, vai para onde, irmão? Vai para onde, irmão? Vou dizer para Deus. Vou te dar uma ajuda. Para Deus. Eu estou vendo aqui, estou ouvindo. Estou longe. O Espírito vai? Para Deus. A Lázaro vai para onde? Para o juízo. Ou ela segue para a vida, ou ela segue para a morte eterna. Correto? O corpo não é para onde? Para a terra. Quando Jesus não para Lázaro, sai para fora. Deus dos altos céus, ouve a voz do seu filho amado, com o seu olho nos seus ouvintes. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. O Espírito já está na mão de Deus. Mas Deus vai lá, pastor. E abre, então, já que Jesus usou a mão para o filho amado, está andando. O Espírito vai descendo. Mas não é que Jesus também está lá. Sai para fora. A alma está na mão da morte. Jesus não tinha, não está pegando a chave, não é? Não tinha. E toda hora que Jesus fala, larga, sai para fora. De repente, a mão da morte começou a fazer assim, olha. Aí o Espírito vai descendo. Tudo vai soltar uma delívida, né? Não posso. Por mais que eu tente, é a ordem do filho de Deus. A alma está na mão da morte. Eu estou profetizando e ninguém está recebendo. Eu não estou pensando que quando Jesus mandar, quando Jesus obterá, até a morte vem cativão. Eu não estou profetizando. 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 E eles com uma fitinha, uma fitazinha, eles medem o tamanho do bicho, dependendo do tamanho do bicho que tiver no corpo, ele já diz, olha, essa pessoa morreu há tantas horas, tantos minutos, pelo tamanho do bicho, do bicho e do corpo. O corpo que lava, já está no decomposição, a água e os céus já estavam separados, estavam enxando, a carne já estava toda arraçada, pobre e cheia de bicho, mas como Jesus diz, Lázaro, sai para fora, os bichos lá e o pobre vim, ele mandou, vamos sair fora daqui, 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o chefe e a água e o pobre de nós, o senhor após o mestre também, eles estavam divididos, separados, aí o chefe olha pra água e diz, aí, você está tudo certo, eu estou usando o bebê, por que separar? Aproveitar agora aí, aproveitar agora aí, aproveitar agora aí, que quem ordenou para a escova levantar, vamos subir, vamos som só, vamos sacar agora, vamos subir, vamos louver, vai, vai 표현 agora, O espírito desce, a alma sobe, o corpo está no meio, agora resta ao lado e tem uma briga já de olhos. O espírito desce, a alma sobe, o corpo está no meio, agora resta ao lado e tem uma briga já de olhos. O espírito desce, a alma sobe, o corpo está no meio, agora resta ao lado e tem uma briga já de olhos. E ela não está correndo, ela está se movendo, ela está trabalhando, ela está se movendo, ela está se movendo, ela está se movendo. Você vai deixar o seu sonho sangue agora Oh, aleluia Eu vou orar agora Quem quer essa palavra negativo? Quem quer essa palavra negativo? Eu não sei o que vocês estão falando baixinho É porque Alice não vem, né? Pois é, que coisa, né? Que paz, cara Que você diga, você já recebeu Esse tipo de gente não serve mais pra entrar na tela Não quer mais entrar na tela A gente quer entrar no palácio Esse tipo de gente só quer atuar os fãs Não quer mais ser manifestada nele a coluna Não quer, não importa Que dinheiro você já recebeu, viu? Você já recebeu Então, pega A gente que tá com a mão separada é tu aí Pega a mão ali, rapaz Isso tu não crê, não pode fazer nada Eu creio Eu creio Eu quero pegar a palavra com você Tá bom, né? Aleluia Eu creio Você vai deixar os olhos Tem que ter que estar presente em mim E tem que ter que ter que ter que ter Docemente Oh, Deus de poder, Deus de paz, Deus de bondade, Deus de misericórdia, acabamos de pegar a tua porta. Eu quero esforçar os meus filhos, eu quero esforçar as suas filhas, que não vai pegar o pé da tenda, que não está indo, que não se chamaram, que estamos aqui até agora. É sentir fora com a rua de fogo, com a rua de nuvem, eu sei que agora chegou, tudo vira a vida do teu filho, tudo vira a vida da tua filha, estamos separados. Oh, Deus de poder, 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 Deus Eu não acredito na pena nesta noite, é nome de Jesus, quer dizer que eu acredito no milagre da pena! Levar o garçal do seu irmão, aí agora vai dizer, vamos viver dentro da pena! Vamos continuar na pena! A imprenia não esqueça da pena! Oh, na paixão da área, oh, no evitado homem do Senhor, para que Deus abençoe a todos os irmãos. O Senhor que Deus abençoe. O Gerão é um charalho. Ele chama, é um sangue geroso, é gerão geroso. É charalho. Aleluia que Deus abençoe. Graças a Deus que ele veio com a sua congregação, veio orar ao Senhor, veio receber de Deus uma vez. Com certeza você vai sair daqui recebendo aqui os irmãos. Nós queremos agradecer a culpa, o novo homem, que Deus abençoe vocês. E a todos, não vou falar nomes para não deixar nenhum nome ser impressionado, mas a todos que vieram. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por este evento, que está se encerrando. E cremos que você vai sair daqui. Amém. 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 Que Deus abençoe. Amém. 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 E começo a escrever a relação dos nomes dos levitas convidados. E logo em seguida procuramos entrar em contato com alguns pastores para assim obter algumas parcerias com a ajuda de algumas denominações. E dessa vez não foi diferente. Já fizemos eventos no ginásio Guaibê, no Tejereba, na Socia, na Amazonense. Fizemos eventos em Cubatão, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilha Bela, Bertioga, em todo Guarujá. Também tivemos um evento ali no Centro Comunitário, ali em Santos, no Mar Cuco. E eu me lembro que Deus abençoou poderosamente. Em todos os eventos tivemos vários cantores, entre eles cantores já de nome, como a Lauriette já esteve conosco, a Cassiane e muitos outros. Marquinhos Gomes, Andréa Fontes, muita gente mesmo. Noemi participou de vários eventos nossos. E a nossa amiga ali de Pernambuco, Miriam Pereira, que a trazemos há quase 12 anos aqui em nossa cidade. E assim, amados, eu quero aqui agradecer alguns, fazer alguns agradecimentos ao meu amigo Ribamar Martins, juntamente com... ...que teve colaborando com esse evento, que teve nos acompanhando, nos dando uma assessoria na parte de filmagem, você vai dar a sua nota a ir assistindo, tá certo? Na responsabilidade do nosso irmão Ribamar Martins, do nosso irmão Benito, o que nos está filmando nesse momento. Agradecendo também a toda a caravana, a todo o povo que vieram a esta programação, povo ali de Bertioga, São Vicente, Santos, de todos os bairros aqui do Guarujá. Também agradecendo em especial o nosso pastor regional, o pastor Francisco, juntamente com a missionária Magda, que abriu a porta de sua igreja para receber esse evento, que foi uma bênção na vida de todos. Também agradecer aos colaboradores, como nosso irmão, cantor Alberto Brandão, juntamente com a Elizabeth Brandão, seus pais, que receberam a cantora Daiane Bois em sua casa, dando-nos aquela ajuda, buscando ela, levando ao restaurante, dando toda a assistência. Também ao pastor João, juntamente com a missionária Bete, que recepcionou a cantora Miriam Pereira em sua casa. Eu quero agradecer de coração, que Deus abençoe a missionária Bete, que Deus abençoe o pastor João. Também a nossa irmã Doroteia, que abençoou, hospedando a nossa irmã cantora Fátima Fagundes, de Santa Catarina. Ao evangelista Wesley Luiz, que nos ajudou com o seu carro, buscando, levando a cantora Daiane Bois até a rodoviária de Santos. Também agradecendo as caravanas que vieram de outras regiões para esse grande evento. Realmente, Deus bradou, o Senhor se fez presente, Jesus batizou com o Espírito Santo, renovou. Depois do evento, várias pessoas ligaram para nós, falando que o evento estava maravilhoso, cobrando-nos um ao outro, como se não soubesse que realmente, para levarmos esse levito existe um custo, mas Deus supriu tudo. Também agradecer aos cantores, né? Agradecer a cantora Miriam Pereira, que veio de Recife, enalteçou o nome do Senhor. A cantora Daniela Silva, que foi um dos destaques desse evento. Sempre nos nossos eventos, nós temos um destaque, né? Nos nossos eventos. O ano passado, foi uma garota que veio de São Paulo, um ano retrasado, no evento da Damares, foi uma garota que veio de São Paulo, que ela não tinha CD gravada, e Deus usou ela poderosamente ali na quadra São Miguel, levantou o povo, Deus bradou. E dessa vez, em 2012, o destaque ficou para a nossa cantora Daniela e Silva. Não porque eu estou na frente do produtor, que é o nosso irmão Ribamar Martins, não. É porque as pessoas têm nos ligado, têm perguntado, nossa, aquela menina de marrom, de onde é aquela menina? Nossa, ela dá lugar ao Senhor, canta com o São. E também o destaque, a cantora Miriam, mais uma vez, nos surpreendeu, cantando com o São e as demais, e os demais. Mas, como acontece, sempre tem um que faz a diferença nas programações. Três, quatro anos atrás, foi a Valkyria, que nunca foi lá no Guarujá, e quando levamos a Valkyria, estava Lauriette, Cícero Nogueiros, Gauchinho de Deus, e quando Valkyria entrou, Deus moveu a igreja, foi um destaque maravilhoso. Então, amados, quero aqui apresentar os nossos trabalhos, as nossas produções e distribuição. Também não posso deixar de agradecer as rádio, a 88.5, na pessoa do nosso irmão Wesley, que nos divulgou, a 101.1 também, não, 88.5, do nosso irmão, lá de Vicente Cavalho, que nos divulgou, Wesley 101.1, o amâncio da promessa, que divulgou a nossa programação. a 93.5, na pessoa do pastor José Carlos, a 95.7, a VIVFM Cubatão, que nos deu um apoio divulgando esse evento, tocando os hinos dos nossos cantores, enfim, a todos. E a você, Benito, que está gravando, Deus te abençoe, capricha bem aí, ao Ribamar Martins, capricha bem, porque esse DVD vai ser bênção, na vida de todos os que o assistirem. Amém? E aqui vou ficando, dando os meus agradecimentos, ao meu Senhor Jesus, e querendo avisar, que dia 24 de novembro, nós teremos, o Canta Vicente de Cavalho, ali em Vicente de Cavalho, em Bertioga, dia 23, no Templo da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Bertioga. Então rogo as orações de todos, um abração, que Deus vos abençoe, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijo a todos do Guarujá, viu? A todos do Guarujá. Não vou citar o nome, senão vai dizer, ah, você falou o nome, não. A todos que estão adquirindo esse DVD, eu amo vocês, viu? Demais. Fui para Segipe, não consegui viver sem vocês, né? Eu sonhava com a rua, sonhava com o café de vocês, com o almoço, com a janta, enfim, vocês, povo de Deus aqui do Guarujá, faz parte do meu coração. Um abração em nome de Jesus. Senão, vou chorar aqui. Tchau, tchau. Deus abençoe. Posso ver agora, Deus está em pé. Ele vai fazer tremer esse lugar, e o milagre vai realizar. Profetizamos que há um som está caindo, que a glória está descendo, que o mal está saindo, Jeová está aqui. Concordamos que o milagre vai acontecer. E ordenamos que a doença saia agora, que os demônios vão embora, já unimos nossa fé pra ver Deus operar. Declaramos que o milagre já aconteceu. Está ligado, concordado, Deus confirma o milagre, Deus assina, você recebe a bênção, pode se alegrar. Tem milagre acontecendo aqui nesse lugar, o impossível Deus vai realizar. Em nome de Jesus, a doença sai, o demônio cai, a libertação, a tristeza vai, e não volta mais, todo julgo cai, no poder da unção, a hora é agora. Receba meu irmão. Receba meu irmão.